Há um ano, a Luna foi diagnosticada com seis nódulos nas mamas. Não era castrada e a alta produção de hormônios desenvolveu nela uma gravidez psicológica, que resultou no tumor. A cachorrinha da raça cocker passou por duas cirurgias e hoje faz um acompanhamento semestral. É muito amor, muito carinho que a gente tem por eles, mas também demanda realmente uma atenção, um cuidado, como se fosse um filho mesmo. O câncer de mama, a principal opção de tratamento é a cirurgia. A gente chama a cirurgia de mastectomia, onde a gente vai remover as glândulas mamárias que estão acometidas pelo tumor. A principal forma de tratamento seria essa. Depois da cirurgia, a gente vai fazer uma avaliação histopatológica, ou seja, uma biópsia do tumor, e ver se o paciente tem necessidade ou não de dar uma continuidade com outras opções de tratamento, que a principal forma seria a quimioterapia. O câncer de mama é o tipo mais comum em cadelas. Os animais adultos, por volta dos sete anos de idade, são os mais atingidos. Assim como em seres humanos, a prevenção é a melhor alternativa. Para alertar as pessoas sobre a alta incidência deste tipo de câncer em gatas e cachorras, professores e alunos residentes do curso de Oncologia Veterinária da Universidade Federal do Paraná criaram uma campanha de conscientização. A castração precoce, que seria antes do primeiro cio, que aí ele não vai ter o contato com o hormônio, e com isso evita, então, o aparecimento da neoplasia mamária. Outra atitude é evitar o uso de anticoncepcionais. Uma doença hormônio dependente. Então, o uso do anticoncepcional, que é um hormônio, nas cadelas e nas gatas, elas podem, sim, aumentar a incidência de câncer de mama. A Fabiana é dona do Scooby e da Florzinha, dois cãezinhos da raça Shih Tzu. Quando ela decidiu criá-los, nem imaginava que poderiam desenvolver o câncer. Para evitar o problema, a representante comercial preferiu castrar os pets quando tinham cinco meses. Hoje, vive mais tranquila por saber que, de alguma forma, tenta evitar que eles sofram no futuro. É o amor, eu amo eles e eles são meus bebezinhos, então, castrei para prevenir doença, para deixar eles saudáveis.